Bom pessoal, então eu vou ensinar pra vocês aqui um bolo que é no formato de guirlanda pra deixar a mesa de vocês de Natal ainda mais bonita. Pra começar o nosso bolo, a gente vai fazer a massa. A massa que a gente vai usar é a massa festa da Fleischmann, tá? Então a gente vai seguir as instruções do rótulo. Eu vou começar colocando aqui o ovo, a manteiga e o leite. Depois disso, a gente coloca o conteúdo da embalagem e a gente mistura. Pode ser na mão mesmo, se quiser misturar na batedeira é um pouco mais prático também. Então pessoal, aqui eu já bati a massa, a gente já tem a massa pronta. É só colocar ela numa assadeira. Lembrando o seguinte, que a gente quer uma camada não muito alta de bolo. Então a gente tem que espalhar bem e utilizar uma forma bem grande, um tabuleiro bem grande. A gente vai espalhar. Então pessoal, a nossa massa tá pronta, a gente só precisa levar pro forno a 180 graus por mais ou menos 30 a 35 minutos. Na segunda etapa da nossa sobremesa, a gente vai fazer um brigadeiro de espumante ou vinho branco. Você pode escolher, de acordo com a sua preferência. Então o primeiro passo é colocar o leite condensado na panela e o creme de leite também. Aí aqui a gente vai levar esse creme pro fogo. E eu vou mostrar pra vocês o ponto. Depois que der o ponto, a gente entra com a nossa bebida. Que aí, como eu disse, você pode escolher ou espumante ou vinho branco. Pessoal, então depois da nossa massa já pronta, assada e fria, a gente corta no formato de um círculo, tira o miolo, como vocês viram aí. E agora a gente vai virar e já vai começar a montar a nossa guirlanda. Vou centralizar aqui mais ou menos. Pegar com cuidado, virar. E aqui a gente tira o papel manteiga. E agora é só partir pra parte da montagem. Então pessoal, aqui a gente já tem a massa. Aqui eu tenho o Guaraná Antártico, mas você pode molhar com leite também se quiser. A gente vai só umedecer o bolo pra não ficar muito seco. Pode umedecer bem, não precisa ficar com medo. Depois da nossa massa já molhada com Guaraná, a gente pega o nosso brigadeiro de champanhe ou de vinho branco, como eu disse. E a gente vai fazendo assim umas gotinhas pra na hora que a gente decorar, ficar uma guirlanda bem bonita. Então aqui a gente já tem o nosso bolo quase finalizado. A última parte é a parte da montagem e decoração. Eu separei algumas frutas e alguns itens que tem a cara do Natal, que pode compor a nossa guirlanda. E eu vou começar por um laço simples de cetim, de fita. A gente vai colocar aqui onde vai ser a frente da nossa guirlanda. E aí eu começo de modo aleatório mesmo, colocando as outras frutas. Vou colocar como se fosse a bola da árvore de Natal. Um ferreiro rochê. Aqui a gente vai colocando também morango. Aqui a gente tem a amandita, que simboliza no caso as nozes. Cereja fresca, amarena. Aqui a gente tem amora em natura também. Mirtilo. E aqui é só ir brincando com a imaginação mesmo. A gente vai preenchendo onde tiver espaço, a gente vai preenchendo. Pessoal, então depois de montar a nossa guirlanda, está aqui finalizada. E a gente pode usar pra decorar a nossa mesa e, claro, saborear depois da ceia. Muita tarde. Muita tarde. Amém.